E aí na mesma casa com a Maria. Como é teu nome, Maria? Maria Alcaneta. É. O que tu quer ganhar do Papai Noel? Uma boneca? Aham. Ela quer ganhar uma boneca. Uma boneca? Fala assim, eu quero ganhar uma boneca. Eu quero uma boneca. É? Pra te brincar. E o teu nome aqui, como é teu nome? Clóvis. Clóvis? Quer ganhar o que de Papai Noel? Um ônibus. Não. É um celular. Celular? É difícil, mas né? Mas de brinquedo é impossível. Nada pra Deus é impossível. Olha aqui. E se não ganhar o celular, tu quer ganhar o que? Um carrinho? Ele quer um desse de... Não tem esses ônibus de dois andais, ou só de um andar desse que ele quer? Ah, ele quer aqueles ônibus de brinquedo, aqueles de dois andais, ou de um andar pra ele brincar com o irmãozinho dele. Tá bom? Agora fica vocês todinho aqui, um do lado do outro. Se nós queremos um presente de Natal. Vai lá. Um, dois, três, já? A gente quer um presente de Natal. Tu quer a boneca? Que fala. Que fala. A boneca. Uma boneca. Bicicleta. Uma bicicleta. Um ônibus de dois andais. Um ônibus de dois andais. Uma bicicleta. E uma bicicleta. Uma bicicleta. Então tá aqui, ó, a família. Tá aqui no Rosarinho, na beira do Madeira. Eles querem... Tão exigindo, eles tão invocados, tão mordidos, porque eles querem o brinquedo. Tu quer tua boneca? Quero. Dessa, eu quero minha boneca. Quero minha boneca. Eu quero minha boneca. Eu quero minha boneca. Eu quero minha bicicleta. E eu quero... Eu quero meu ônibus. E ele quer? Minha bicicleta. Uma bicicleta. Então tá aqui as crianças, tá? Você que vai ver esse vídeo. Tá? Assistindo o coração de nos ajudar. Eu, o pastor, a gente vai lutar pra conseguir alguma coisa pra vocês, tá bom? Diz tchau, que Deus abençoe. Tchau, que Deus abençoe. Tá. Tchau, pessoal.